Cid Melody, o canal das marcantes, o verdadeiro e único do YouTube. Fiquei longe, distante, pensando em você. Procurei um novo amor, teu gosto, teu sabor, como eu fui burra. Tão doce, seu toque, eu quero outra vez. Escuta, volte, eu amo você. A chuva cai, o vento traz, lembranças de você. A noite cai, a dor aumenta mais. Eu me enganei com esse homem, tente perdoar. Estou sofrendo, meu amor, preciso te amar. Cid Melody, show! Para ouvir a tua voz, ficar perto de você. Essa distância quer me matar. Estou ficando louca. Ainda te espero aqui. Amor, não esqueça de mim. Era um amor de mentiras. Na cama eu fico louca, louca. Na cama eu fico louca, louca. Eu rolo pela cama, cama, pensando em nós dois, nós dois. Eu vivi, me entreguei, todo esse amor. E você vem dizer que não me quer mais. Não consigo esquecer nossa última vez. Foi real, juro que não sonhei. Cid Melody. 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 11h25, nada faz sentido, só era dar um toque e me avisar Eu tava chateada sim, mas quer saber, tô nem aí Tudo bem, esquece, isso passa, sexta-feira à noite tem balada Se pudesse eu voltava ao passado, eu ia perdida ao contrário Voltava aquele dia e não te deixaria Mas eu não posso apagar o que aconteceu, e esse sentimento que a gente viveu Eu nunca te ouviria, me dizer adeus Se foi amor, me diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou, segure suas lágrimas Se foi amor, me diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou, segure suas lágrimas Você está tão longe, por que você não volta? Meu amor, te peço, meu amor, te peço Estou ficando louca, só penso em você Meu amor, tu és Meu amor, tu és A noite as estrelhas iluminam meu quarto Me sinto tão só Falando com a lua Peço teu amor O rock Tenho esperança textais Em algum lugar, ó meu amor Só não estou Falando com a lua Açaí e pimenta Oh, 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 oh Ah, sim de melody I feel like I'm famous They talk of the town They say I've got mad Se quer cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar do meu coração Prometo a chave Mas não o caminho Quando é tão fácil não durar Tem que me constar Você tem que me achar Lugar Sei que sou maluca De te amar A culpa Não foi minha culpa De me entregar A louca Sei que sou maluca De te amar A culpa Não foi minha culpa De me entregar Eu não sei o que fazer Não consigo te esquecer Não sei mais É o rock do showman da TF O meu mundo é viver Só pensando em você Dói demais Dói demais Voltar no tempo Sei que não dá Mas aonde vou Vejo você É o rock do showman da TF Não sei o que fazer Não quero mais ficar sozinha aqui Quero que você volte pra mim Pra mim Sem teu amor Sozinha estou Baby Aguenta o link Pra mim Já não sei quem sou Sofrendo estou Baby Diga que não é o fim Sem teu amor Vinte e quatro horas pensando em ti Quando te encontrei Aconteceu assim Não dá mais para te esquecer É um som de qualidade Não sabe como queria tanto te conhecer Com um super telões e a metralhadora Fico alucinado, louco de paixão E tá pegando fogo com meu coração D.D.L. só vai agitar D.D.J. já vai comandar Eu estou preparado Pode me tragar E faz um S pra mim Faz um S pra mim Vou com você Eu aqui de fogo Vou te ver E faz um S pra mim Vinte e Irã Vinte e Irã A celebridade doce de estufa Vinte e Irã Oh, I told you right from the start I don't wanna be the one who's breaking your heart No, I'm not that kind that's giving up Tell me if I'm crazy, buy everything I've got Oh, let's just talk about it Oh, let's just talk about it This song is about you So please come back on Oh, let's just talk about it Oh, let's just talk about it This song is about you So please come back on Oh, I told you right from the start I don't wanna be the one who's breaking your heart No, I'm not that kind that's giving up Tell me if I'm crazy, buy everything I've got Oh, let's just talk about it Sidney Show Youtube.com Barra Sid Melody